Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. Legenda por Sônia Ruberti 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 No mundo em constante evolução do design de interiores, a combinação de estética, funcionalidade e significado tem o poder de transformar espaços em experiências envolventes e impactantes. Na entrevista de hoje, temos o privilégio de conversar com uma visionária desse segmento. Ela é engenheira civil, light designer e especialista em design biofílico e desempenha um papel fundamental como sócia proprietária do escritório escato-engenharia, arquitetura e interiores. Sua liderança abrange desde o desenvolvimento de projetos até a gestão do seu escritório. Obrigada por aceitar nosso convite, Isabela Scatolini. Seja muito bem-vinda ao Car Entre Nós. Obrigada, Nelson, pelo convite. Estou muito feliz em poder falar sobre esse assunto que a gente vive, né? Eu vivo, eu respiro arquitetura, eu respiro engenharia, eu respiro interiores 24 horas por dia. Então é muito legal trazer esse assunto aqui para as pessoas conhecerem um pouquinho do nosso universo. Obrigada pelo convite. Imagina, nós é que agradecemos o seu aceite estar conosco aqui. Tenho certeza que vai enriquecer muito a nossa programação. Sim, com certeza. Isabela, a arquitetura dos interiores é uma área em constante evolução, influenciada por uma variedade de fatores, incluindo mudanças sociais, avanços tecnológicos e novas percepções estéticas. À medida que o mundo se transforma, o design de interiores também se adapta, incorporando novas ideias e abordagens para criar espaços funcionais e visualmente impressionantes. Sim. Na entrevista de hoje, nós vamos explorar um pouquinho dessas tendências contemporâneas mais emocionantes na arquitetura de interiores, examinando como essas tendências estão mudando o ambiente construído e a experiência humana nos espaços internos. Então, para a gente começar com chave de ouro o nosso bate-papo, eu gostaria que você nos explicasse quais são algumas das tendências mais notáveis atualmente no design de interiores e como elas se diferenciam das tendências do passado. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de tendências. Então, existiram as tendências antigas, onde a gente vem com um design minimalista, o contemporâneo, o rústico, o gótico. Hoje em dia, a arquitetura, ela não segue uma tendência, né? Tudo é muito moderno. Então, existem pessoas que mesmo combinando um tipo de tendência com a outra, acaba tornando uma atmosfera mais moderna. E como a gente passou essa fase dentro de casa, na pandemia, houve muito um olhar, assim, mais afetivo dentro da nossa casa, porque era um lugar onde a gente tinha uma segurança. Era o único lugar seguro que a gente tinha ali naquele momento. Então, o olhar das pessoas para dentro da sua casa foi completamente diferente. E isso passa a ser muito mais do que só uma tendência, ou então só um estilo arquitetônico, né? Então, a gente trouxe todas as coisas que faziam bem para a gente para dentro de casa. Então, por isso que hoje, o design biofílico, né? Que é a especialização que eu fiz, ele é muito forte. Porque é como se você trouxesse a natureza para dentro de casa. Então, algumas coisas, algumas técnicas que a gente traz para dentro da nossa casa, traz uma sensação melhor de conforto. Então, aí acaba que as tendências, os estilos arquitetônicos, acabam se misturando e se tornando o seu estilo, entendeu? Então, é muito mais para olhar dentro de mim o que eu gosto, o que faz sentido para mim, o que me traz memória afetiva. Então, é isso que a gente traz para dentro de casa, tá? É o seu conforto íntimo, né? É aquilo que você se sente bem. Você procura trazer para o espaço que você mais passa o tempo. É muito maior, né? É algo muito além do que a gente imagina, né? Hoje, a gente, dentro do escritório, a gente traz isso. Porque se o cliente chegar para mim e falar assim, Oi, Isabela, eu quero fazer... Qual o seu estilo? Não existe um estilo. Existem materiais que nós gostamos, nós se identificamos, e por algum motivo o cliente chegou até a gente, certo? Só que a casa precisa ter a essência dele. Ele precisa entrar dentro da casa e falar assim, exatamente, essa é a minha casa. E não essa é uma casa projetada no estilo tal, pela Isabela ou por outros profissionais, entendeu? Então, é muito maior, a essência é muito maior. Ele tem que se sentir parte daquilo, né? E não aquilo que se sente para ele. Legal. Isabela, como a tecnologia está impactando na arquitetura de interiores? Quais são alguns exemplos de como a tecnologia está integrada a esses espaços internos? Sim. Hoje em dia, a tecnologia, assim, domina a gente, né? É um negócio absurdo. Então, existem muitas coisas que já estão automatizadas. Então, assim, a automação residencial, ela está muito forte. Então, desde a Alexa, um interruptor inteligente, hoje a gente tem louças, por exemplo, vaso sanitário que é automatizado, ele abaixa sozinho, ele levanta sozinho, ele aquece, né? A gente tem torneiras que são vinculadas com a Alexa. Então, você fala, Alexa, encher um litro de água. Ela vai abrir a torneira e a torneira vai encher um litro de água. Quando ela entender que deu um litro, ela para, né? Então, hoje, muita coisa está vinculada à tecnologia. Os clientes procuram muito isso. É muito comum. Hoje, dificilmente você consegue comercializar uma casa de alto padrão sem automação. Então, cortina, ar-condicionado, televisão, som, cafeteira, adega. Existem alguns métodos de automação que, assim, vai muito além do comum. Os clientes precisam entender o que aquilo vai valorizar dentro do imóvel e é o investimento. Então, por exemplo, eu tenho o celular. A gente desenvolve todo um aplicativo para o cliente, né? Então, ele tem o controle 100% da casa dele pelo celular. Então, por exemplo, eu estou aqui no trabalho, vou chegar em casa, 5 horas da tarde, quero tomar um banho na minha banheira com água em 20 graus. Um exemplo. Então, ele entra no celular, ele vai lá, ele programa a banheira para ligar, atender, encher, né? E deixar na temperatura que ele pediu. Então, ele chega em casa, está tudo ok. É. Gostoso, hein? Isso é muito bom. É, uma delícia. Só que, assim, é aquela coisa, é investimento, né? Ele precisa entender que aquilo ali vai agregar um conforto, vai agregar algo para o imóvel, só que investimento alto, não é barato. Esses dias eu vi um post teu, da Torneira Tote. Achei uma... É. É, bem bacana também. Sim, sim. A Torre de Tomada também. A Torre de Tomada foi muito bacana também, bem bacana. Bem legal. Quais as paletas de cores estão em alta atualmente no design de interiores? E como elas afetam a atmosfera de um espaço? Ó, isso é muito interessante, porque desde quando eu comecei a entrar nesse mundo, eu me peguei pensando em como trazer cores para dentro da nossa casa, né? Então, quando a gente fala de cores, e aliando com o design biofílico, que é o que eu acredito e o que eu trago para dentro do escritório, as cores que estão em alta são as cores que nós vemos todos os dias. Então, se você olhar e tentar entender no nosso redor, quais são as cores que nós vemos todos os dias? Azul, verde, o cimento queimado, o terracota. Então, são cores que trazem conforto para dentro de casa, trazem um pedacinho da natureza ali para dentro de casa, e a gente não enjoa. Então, hoje a gente tem bastante base em cinza, né? Cinza, preto, branco. Isso são cores atemporais que elas nunca vão sair de moda, mas a gente vem com bastante verde, o verde militar, terracota, azul, num tom mais escuro, sabe? Essas cores trazem aconchego para dentro de casa, e a probabilidade de você enjoar dela é muito menor, entendeu? Do que se você colocar cores mais vibrantes. E as cores vibrantes trazem uma sensação de alerta para a gente. Então, por exemplo, o vermelho, o amarelo, o rosa, são cores que você enxerga aquilo, olha aquilo, começa a te dar uma agitação, te desperta. E aí não é isso que a gente quer para dentro de casa, né? Quando a gente vai projetar algo comercial, é estratégico. Agora, quando nós estamos projetando residência, aí a gente tem que tomar cuidado. Tem que usar na decoração de peças e não em paredes, né, Isabela? Exato, é. Quando o cliente gosta de vermelho, já chegou para mim, ai, Isa, gosto de vermelho, quero uma pedra da cozinha vermelha. Não dá, entendeu? Não tem como. A gente tenta trazer, por exemplo, ai, num detalhe da cadeira vermelho, é alguma decoração vermelha, porque aquilo não vai impactar, não vai te influenciar, né? Então, aquilo ali não vai te incomodar durante o dia a dia. E depois ele pode trocar, e é coisa fácil para trocar, né? Perfeito. Isabela, muito se fala em sustentabilidade hoje em dia, né? O uso de materiais sustentáveis também é uma tendência crescente? Como esses designs interiores estão incorporando a sustentabilidade nos projetos? Sim, é uma tendência, mas ainda tem muito que a gente crescer em relação a isso, né? Hoje em dia, nós temos vários materiais e várias técnicas que elas são sustentáveis. Por exemplo, a construção de alvenaria, onde a gente usa tijolo, cimento, ela causa um impacto muito grande no nosso meio ambiente. Então, nós temos outros tipos de métodos construtivos. Por exemplo, steel frame, que são paredes de aço, né? Que a gente fala, mas é uma estrutura metálica, onde a gente vem com uma chapa cimentícia na frente. Então, isso reduz o entulho, porque a gente não tem quebra-quebra, não precisa rasgar a parede para colocar uma caixinha elétrica, isso é tudo previsto antes. Só que, ainda, para o Brasil, eu acredito que é algo muito além, entendeu? As pessoas precisam entender que aquilo ali faz mal e que a gente consegue ter a mesma qualidade, a mesma estrutura de uma alvenaria convencional para uma de steel frame. Drywall, a gente não usa para áreas externas, né? Que seria de gesso e nem madeira, né? Então, existem alguns condomínios, por exemplo, Paulínia tem um condomínio que, no memorial descritivo do condomínio, só pode construir casas de steel frame. É uma tendência, é uma tecnologia, mas ela ainda está engatinhando para a gente aqui no Brasil. Tá. Móveis multifuncionais e soluções de armazenamento são cada vez mais importantes em espaços cada vez menores, né, Isabela? Sim. Como os profissionais estão abordando essa demanda no mercado? Hoje, a gente fala que, assim, tem entidades que faltam terras para a gente construir casas estão criando cada vez mais prédios, né? Então, você olha, assim... Aqui, americana, por exemplo, eu olho e falo não tem mais para onde crescer, mas tem para onde crescer. Eles estão fazendo prédio para tudo quanto é lado. Então, hoje em dia, cada vez menores estão os espaços, né? Então, a gente tem que olhar com um olhar bem funcional para aquilo. Existem inúmeras funções, inúmeras formas de deixar um espaço funcional. E a galera tem, assim, arrasado. As marcenarias têm se evoluído muito em relação à tecnologia, a material, a ferramenta, né? Isso ajuda muito a gente a trazer conforto e funcionalidade para dentro de casa. Ainda mais que a grande maioria das pessoas começaram a ficar mais dentro de casa. Home office. Então, não existe mais aquele ah, eu vou para casa só para dormir, né? É. Bom, e se falando em imóveis multifuncionais, não há como não mencionar ah, os designs minimalistas, né? Que têm influenciado essas tendências contemporâneas da arquitetura de interiores. Quais são os princípios-chave desse estilo? É assim, ó. O estilo minimalista é o menos é mais, sabe? Então, é quando a gente traz uma arquitetura mais leve. ela não tem tanta robustez, né? Então, são móveis mais fininhos, são móveis com serralheria mais fina. Então, as cadeiras, elas possuem o assento um pouquinho mais fininho, os pés mais finos, as cores, elas são mais neutras. Então, assim, num... Se um cliente chega para mim e fala assim, Isabela, eu gosto muito do design minimalista, como que a gente pode abordar isso? Então, assim, ele não gosta, não tem cores mais brancos, cinza, preto. Então, quanto menos a gente carregar o espaço, mais minimalista ele é. E, querendo ou não, ele acaba sendo contemporâneo também. Então, o minimalismo, ele vem com o contemporâneo junto. Não existe um estilo arquitetônico onde ele só é um estilo, entendeu? Ele existe um casamento. Então, você vai fazer um minimalista, mas você tem um pouquinho do contemporâneo, porque existem algumas vertentes do contemporâneo que encaixam ali, né? Então, o minimalismo, ele é mais isso, né? Ou menos é mais. Então, é mais frio, sabe? É algo mais, assim, não tem tanto aconchego. É algo mais, assim, leve, que... Ah, é muito o perecoteco em cima da mesa ou dos armários me incomoda. É isso, é um visual mais limpo. Móveis mais vazados também, né? Então, você não vai ver aquela mesa grossa, sabe? De quatro centímetros. É aquela coisa bem fininha, bem levinha, bem slim, sabe? Tá. Bom. A natureza está desempenhando um papel importante no design de interiores através do conceito que você se especializou, que é a biofície. Sim. Como essa tendência está sendo incorporada nos diferentes tipos de espaços, Isabela? O design biofílico, Nelson, ele vem, assim, ó, pra arrebentar. Pelos estudos que eles vêm trazendo, né? E pelo futuro, é isso. Então, ele traz pra gente a natureza pra dentro de casa. Mas não é só, ah, eu vou colocar um monte de planta. Não é isso. O design biofílico, quando ele fala de natureza, ele fala, por exemplo, de luz natural. Então, a gente usar a luz natural ao nosso favor. Então, pensar todos os elementos naturais que a gente pode trazer pra dentro de casa. E o maior exemplo de que o design biofílico tá em alta foi a Casa Cor. Então, os profissionais que tiveram a oportunidade de ir e viram a Casa Cor desse ano entenderam como é um design muito forte. Então, tinha muita coisa de design biofílico, muita vegetação, as cores, as cores, o verde, o azul, o terracota, ele faz parte do design biofílico, entendeu? O estilo design biofílico, ele vai... Isabela, acho que tá... Travou. O design biofílico, ele vai contra o minimalismo, entendeu? Então, assim, é algo bem diferente, né? O minimalismo... O design biofílico acredita que o minimalismo não traz vida pra gente, não tem memória afetiva, sabe? Tá. Quais são as tendências atuais em iluminação? Que é muito forte em interiores ultimamente, né? E como essa iluminação pode afetar a percepção de um espaço? Vamos lá, então. Perfil de LED, pra tudo quanto é lado. Ó o milo aqui atrás. É. Quem não gosta? Não tem um ser humano nesse mundo que não gosta de um perfil de LED. Eu amo. O perfil de LED, ele é muito, assim... É a tendência, né? Algo que tem em todo lugar. Eu adoro também, gosto muito. Nos projetos de escritório, tem muito de perfil de LED. Então, é uma tendência que eu acredito que veio pra ficar. Não vai sair tão cedo daqui. Porque a gente usa muito. Então, vai estar sempre moderno. E sobre como a iluminação influencia na nossa vida, é algo assim, que a gente arruma uma confusão com essa explicação aqui. Porque a galera fala assim, ó. Ai, luz amarela não ilumina. O que ilumina é luz branca. E o povo ama a luz branca. Mas eu tento explicar pros clientes assim. Quando a gente fala de algo residencial, a nossa casa, ela tem, precisa ter aconchego. Então, a gente é regido ao ciclo circadiano, né? Então, é só a gente parar pra analisar. Quando a gente tá acordando, vamos lá, acordei 5 horas da manhã. Qual que é a tonalidade da luz do sol? Ela é amarelinha. Porque a gente tá entrando em um processo, acordando. Você ainda tá devagar. Quando a gente bate ali, meio dia, uma hora da tarde, é uma luz branca. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar. Então, a gente precisa despertar, né? Quando vai acabando o dia, o que acontece de novo? A luz, ela fica amarela novamente. Por quê? Porque a gente precisa relaxar, baixar o nível de cortisol e descansar. Então, por isso que dentro de casa, nós precisamos ter luz amarela. Ah, Isa, mas na cozinha a luz amarela, desde que você não trabalhe com isso? Sim. Porque eu não posso chegar em casa, ligar a luz do meu quarto e... Aquela luz branca. Eu vou me despertar. Entendeu? Então, eu não vou relaxar. Então, por isso que o ideal mesmo... É difícil a gente colocar isso na cabeça das pessoas. Nem todo mundo entende. Mas o ideal é que toda iluminação, ela seja amarela. E o que acontece? Ela valoriza todas as cores. A luz branca, ela não valoriza. Ela destoa. Então, quando a gente tem uma luz amarela, tudo que você tiver de cor, ela vai valorizar a cor. Dá uma harmonizada, né? Exato. Legal, bacana. A minha é amarela, viu, Isa? É, amarela. Estou na moda, né? Você está certinho, né? Estou certinho. Isabela, os espaços de trabalho flexíveis e ambientes de home office tornaram-se mais relevantes, é claro. Como que o design de interiores está se adaptando para entender, atender, ou melhor dizendo, a essa necessidade de mudança? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem... As pessoas, igual eu comentei, elas vêm subindo, né? Elas vêm crescendo e se inovando. Então, a gente traz muita tendência legal, assim. Eu acho que essa questão do home office, a gente precisa se adaptar a isso, porque é algo que é muito forte. Então, existem armários onde a gente consegue fechar, esconder o home office ali dentro. Eu já fiz um apartamento em Jacareí, que os clientes trabalham em casa, os dois, e eu precisava ter dois espaços de home office. E eles não podiam trabalhar juntos, porque eles faziam reunião todos os dias, né? Era o tempo inteiro. Então, a gente criou um home office para eles, e para o outro, né? Quando precisar, na varanda, a gente fez um móvel onde a gente camufla a porta. Então, quando eles quiserem fechar para ninguém ver o que é aquilo, é um armário normal, entendeu? Aí, quando ele quiser usar, ele puxa. Então, a porta, ela faz assim, né? E abre. E aí, ele consegue usar ali o home office. Então, a gente tem que se adaptar. O pessoal tem se adaptado muito. E as marcenarias, né? A tecnologia tem vindo junto. E tem nos ajudando demais. Porque tudo que a gente pensa e projeta, tem como executar. Entendeu? Essa é uma pergunta, uma curiosidade. Porque, assim, todo mundo diz que arquiteto gosta das coisas bonitas ali. E, na hora de fazer, é um problema, porque você não acha profissional. Nem fala assim, ele colocou no papel, ele não vai conseguir fazer. Como que está sendo isso? Está havendo uma evolução? Os profissionais estão se capacitando? Como você diz, a tecnologia tem ajudado para que esses pensamentos, essas ideias mirabolantes que os arquitetos têm se tornem realidade? Sim, o pessoal está... Acho que essa geração nossa, ela é muito fuçada, né? Então, ela quer saber como faz, como executa. Isso é muito importante. Porque, infelizmente, o arquiteto tem essa... Ele passa essa visão, né? Porque, antes, era algo, assim, surreal. Quem tinha arquiteto, quem tinha engenheiro civil, designers interiores, era, tipo, uma população muito rica. E aí, faziam coisas absurdas que não davam para executar. Mas, hoje, o pessoal tem se conscientizado, né? Tem entendido que o cliente precisa sentir segurança. Porque, assim, acontece do cliente olhar algo super diferente e falar assim, mas como você vai fazer isso? Aí, está... Como eu vou reagir a isso, né? Então, eu tenho que saber como isso vai ser feito. Então, antes de propor a ideia, a gente projeta, pensa, mas a gente olha lá. Espera aí, como que a gente executa? Até mesmo, na hora que o cliente chega, a gente mostra, eu falo, olha, aqui a gente executa assim, 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 assim. Só para ele sentir a segurança. Porque, antigamente, o arquiteto era visto como, ah, inventa e não sabe fazer. Né? Então, essa geração jovem, ela tem mudado isso, né? A gente tem evoluído muito. O mercado tem ficado melhor cada vez mais. E a tendência é melhorar. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho agora das décadas passadas. O estilo retrô, ou inspirado em décadas passadas, ele tem ganhado popularidade. Como os designers estão reinterpretando elementos do passado de maneira contemporânea? Bom, os elementos do passado hoje são relíquias. São tesouros que a gente precisa olhar com muito carinho para eles. Então, por exemplo, hoje, se a gente for reformar uma casa antiga, a gente vai achar coisa que eu nunca mais na vida vou ver. Né? Então, principalmente, o piso de madeira. Né? Então, hoje, quando a gente acha isso dentro de uma casa, né? A gente olha para aquilo e traz elementos mais modernos para que não fique tão antigo. Mas que evidencie aquilo. E que aquilo faça parte da história daquele móvel. Valorize. Exato. Dificilmente a gente... Depende do cliente, né? Tem clientes que gostam do estilo mais retrô. Mas aí a gente vai achar móveis no mercado no estilo. Mas eles não têm a história, sabe? Da década. Eles não têm a história do passado. Eles são algo copiado, né? Então, a gente consegue trazer esse estilo, mas de uma forma sem memória afetiva, digamos. Mas quando a gente vai reformar um apartamento antigo, uma casa antiga, o que a gente puder manter da casa, assim, porque conta a história da casa. Aquilo faz parte. Então, um exemplo, né? Eu estou mudando de escritório e a gente está reformando uma casa que ela é antiga. E a gente chegou lá, o piso é todo de madeira. Mas é madeira taco. E aquilo ali é... Aquilo lá é uma relíquia. Aquilo lá nunca mais eu acho para fazer. E se eu achar, é caríssimo. Então, é óbvio que aquilo ali vai se manter ali. O nosso escritório é moderno, mas aquilo ali faz parte do imóvel. Então, a gente tenta adaptar toda a decoração para que aquilo ali seja evidenciado. Porque é muito bonito, entendeu? Então, eu acho que o pessoal tem olhado dessa forma mais afetiva, sabe? De manter aquilo, porque o imóvel tem uma história. E a gente precisa manter a história dele. Pois, Amela, você comentou aí, Ampassan, sobre a automatização da casa em si, né? Desde a Alexa até interruptores eletrônicos e tudo mais. Nesse mundo cada vez mais conectado, como que os profissionais estão projetando esses espaços para acomodar esses dispositivos tecnicológicos e a integração de sistemas de automação residencial? Existe uma técnica específica para isso? Como que é visto isso dentro de um projeto? Então, quando a gente fala de automação, isso tem que ser pensado desde o início. Isso tem que nascer junto com todos os projetos. Então, o cliente tem que vir com a ideia pronta. Por exemplo, olha, eu quero fazer uma casa, né? Eu quero fazer um design de interiores. Vou fazer um elétrico, um hidráulico, um estrutural, mas eu quero automação. E aí, nisso, o que acontece? A gente precisa de empresas, porque existem profissionais que entendem de uma forma mais profunda sobre o assunto, mas mesmo assim não faz muito sentido a gente abraçar tudo, sabe? Tipo, ah, eu vou fazer tudo. Não. Existem empresas que estão especializadas nisso. Então, quando o cliente vem com essa ideia, a gente contrata uma empresa que ela faz toda a parte de projeto e toda a parte de instalação e aparelhagem, né? Então, isso precisa ser pensado muito antes da gente construir a casa, porque precisam ter... A gente precisa compatibilizar os projetos, desde o interiores, com o de automação, com o elétrico, com o hidráulio, com o de iluminação, porque a gente precisa ter uma caixa de acesso, essa caixa precisa ter um espaço, que é um quadro. Ah, a gente vai colocar os interruptores, precisa deixar um cabo de rede passando em todas as caixinhas. Então, isso, se não fizer antes, a gente não passa depois. Entendeu? Fica uma automação mais ou menos, sabe? Então, tem que ser pensado no início. Na concepção do projeto, tem que vir a ideia já da automação. É. É por isso que envolve vários profissionais, desde o início do projeto, né, Isabela? De acordo com o que a gente imagina, há que se fazer um briefing, né? Para que possa pré-determinar os serviços. E a coisa se tornar mais tranquila ao longo do tempo. Para não ter surpresas durante o projeto, né? É, porque depois o cliente vê, ele vai na casa do amigo, e o amigo fez, ah, que legal, tal, ah, quero fazer agora. Aí não dá, entendeu? Até dá, sabe, Nelson? Até existem as famosas gambiarras, assim, que a gente consegue, né? Mas não fica um negócio profissional, entendeu? Fica um negócio meia-boca, e aí não funciona. Aí você vai vender a sua casa, ela não valoriza por conta de um interruptor inteligente, entendeu? Mas aí é culpa do arquiteto, não tem problema. A gente culpa do arquiteto. É sempre assim. Isabela, o design inclusivo é uma preocupação crescente, certo? Como que os arquitetos interiores estão criando esses espaços acessíveis e acolhedores para todas as pessoas dentro do mesmo ambiente? A gente precisa, né? A gente tem uma legislação, a gente tem uma norma que nós precisamos pensar nessas pessoas e precisa ser diferente, né? Então, a gente tem que pensar, a gente vai projetar um comércio, né? A gente precisa pensar na acessibilidade, a gente precisa pensar em rampa de acesso. Então, por exemplo, uma rampa de acesso para um cadeirante é 8% de inclinação. Então, a gente tem uma norma que ela obriga, né? A prefeitura local, ela obriga a gente a fazer a inclusão, né? Tem que ser feito. E cada vez mais, assim, a galera vem trazendo coisas fantásticas, né? Desde um banheiro PNE super diferente, a piso tátil, então, em escolas, faculdades, até mesmo na rua, né? O transporte público, ele tem projetos para que isso seja melhorado. Eu não sei se isso realmente vai acontecer, mas existem projetos para ser algo inclusivo mesmo, né? Eu lembro que na época da faculdade, eu tive uma professora que eles fizeram um TCC, não foi meu tema, mas foi o tema de um pessoal lá da minha sala, e eles pegaram um cadeirante e foram passar um tempo com ele na cidade para entender o que não tinha, né? As dificuldades que o cara tem. Exato. E aí, a gente percebe que, mesmo a gente tendo que seguir as normas, mesmo que a gente tenha um órgão que obriga a gente a incluir eles, a nossa cidade não é inclusiva, entendeu? Não tem como um cadeirante pegar um ônibus sozinho. É. Então, projetos tem. O pessoal vem olhando de uma forma mais empática, mas eu não sei se esses projetos, eles vão ser realmente executados, entendeu? E se ele conseguir pegar o ônibus, o ônibus se encarrega de jogar ele para fora, né? Porque os caras correm e comer uns malucos. Exatamente. Isabela, quais estão algumas das abordagens inovadoras para a criação de ambientes sensoriais onde os elementos visuais, táteis, até mesmo os aromáticos, se combinam? Então, hoje em dia, a gente usa bastante esses ambientes sensoriais, né? A Casa da Cor até foi um super exemplo, assim, você entrava dentro do ambiente, tinha cheiro, tinha barulho, né? Então, aromatizadores, a gente usa bastante também a parte de... A Alexa mesmo, ela traz essa... Essa... Ai, como que eu posso falar? Essa sensação de sensorial, né? Então, você consegue colocar um barulho de vento, um barulhinho de pássaro. Então, a gente tem bastante tecnologias que ajudam a gente a deixar o ambiente mais sensorial, né? Então, tecido... Essa parte de aromatização, né? Tem a identidade olfativa, é muito bacana. Geralmente, no comércio, a gente usa muito isso, né? Essa parte de identidade olfativa, é bem bacana. Você lembra da loja, do estabelecimento, quando você sente cheiro, não tem jeito, né? É, por exemplo, se a gente for olhar... Ah, a gente vai comprar uma essência do ambiente, né? Você sabe? Você chega lá e fala Ah, eu quero uma essência da M. Martã, por exemplo. Mas a essência da M. Martã é bambu. É bambu, exatamente. Mas é M. Martã. Então, ah, eu quero uma essência da Bobô. Entendeu? Então, são marcas que criaram essa identidade. Hoje em dia, existem empresas de marketing, de marketing olfativo. Então, ele vai até... Existe isso. Ele vai até o local e ele faz um estudo. É todo um lado do briefing, entendeu? Toda área tem um briefing para você personalizar aquilo para o seu cliente. Então, ela vai, ela pergunta o que você quer transmitir. Ah, eu quero transmitir autoridade. Eu quero ser autêntica. Eu quero ser moderna. Então, cada palavrinha, cada sensação tem um cheiro. E aí, é algo que você associa, né? O nosso cérebro, ele funciona assim. A gente associa por cheiro, por som, por textura, né? Visualização. Por exemplo, né? Por exemplo, você não compra palha de aço. Você compra bombril. Exato. Você não compra lâmina de barbear. Você compra gilete. Gilete, é. A gente vai... Você não compra chocolatado. Você compra nesse carro. Exatamente. É engraçado. Tá bom. Legal. Isabela, cá entre nós, como os elementos culturais estão sendo incorporados de maneira moderna e relevante nos designs interiores? Então, o modelo cultural, ele vem entrando em decoração, né? Decoração, mobiliário. Hoje em dia, a gente usa bastante isso no design de interiores. É igual eu falei pra você, não é algo que a gente consegue estruturalmente trazer, mas a gente traz de forma mais sucinta, né? Que vem na decoração, vem no mobiliário. Pra que seja algo que você consiga realocar, que você consiga alterar, né? É mais ou menos dessa forma. Legal. Olha, Isabela, o tempo voou. Ficaria contigo aqui. Tá rápido. mais uma hora. Tem muita coisa pra gente falar ainda, mas espero que você nos dê o prazer de vir novamente ao nosso programa e tratarmos de assuntos da área, obviamente, da engenharia civil e de design interiores, pra podermos enriquecer mais os nossos conhecimentos. Muito obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós. e agora eu peço pra que você deixe os seus contatos e também uma mensagem pros nossos seguidores. Os seus contatos eu vou colocar na tela pra você. Sim. Tá bom. Nelson, muito obrigado pelo convite. Eu adorei falar sobre esse assunto. É algo que eu sou, assim, fascinada. Então, a gente passaria o dia inteiro aqui falando. Tem várias coisas pra gente falar. Então, as pessoas podem me encontrar nas redes sociais. Catuense, tá aí embaixo. Aí também tem o meu WhatsApp. e telefone. E também o nosso e-mail, tá? E aí, o que eu quero deixar pras pessoas um pouquinho é olhar pra casa de vocês com mais cuidado. E a gente precisa trazer a nossa essência pra dentro de casa. Investir na sua casa é investir no seu amor. É amor próprio mesmo investir dentro de casa, tá? Que a gente passa a maior parte do nosso tempo ali dentro. É muito importante. Bacana. Bom, pessoal, conversei hoje com a engenheira civil, essa simpatia, Isabela Escatolim. a semana que vem tem mais um entrevistado aqui no Carreiro de Nós e, é claro, sempre escolhido por você que nos segue nas redes sociais e que também nos envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa e nós vamos atrás dos profissionais como fizemos aí com a Isabela. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal por favor inscreva-se ative o sininho para receber as nossas notificações aproveita que você está por aí e deixa aquele like para o nosso programa para a entrevista da Isabela e aproveita e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora muito obrigado pelo carinho da audiência Isabela mais uma vez muito obrigado Obrigada Até a semana que vem se Deus quiser Solta a vinheta Tchau Tchau Tchau